Como sempre distraída, te filmei e você não viu É a coisa mais bonita o seu corpo de perfil Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu Te proponho, amor, um trato que dá-se em ter Eu te dou o seu recato, mas quero você Você na foto toda lua, no banho de lua, meu cartão postal Meu corpo, meu sinal O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você na foto toda lua, no banho de lua, meu cartão postal Meu corpo, meu sinal Meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Como sempre distraída Valeu!